E aí Caô viado Em cima Nossa E aí para para Esse cara vai passar mal é porque tinha muita coisa de uma teba mano Ai morri Bomba derrubada Em cima tem Caralho vei Passou boca a base Na hora que eu pus a clé era nada a ver vei Apeidão Ele ele Nossa vei esse cara Para Meu deus mano O que você ta fazendo com o cara O que você ta fazendo com o cara Bom vocês vão lá Só confia com Depois eu vou ter que almoçar Eu vou ter que tomar banho né Que porra eu to aqui pelado 3 horas Olha Tem em cima No vermelho Meu deus Meu deus Mata a pomba do capeta Não compreendeu Primeira Obrigado.